Solta minha mão De outro coração inter-estelar Sem meus pés no chão Eu vou na contramão Do trânsito solar Me agrada a escuridão O som do violão Um corpo pra tocar O som do violão Volto a mim então Doce solidão Lágrima do mar Cala a sensação Sela a decisão Logo vai curar Obrigada Obrigada